Senhor, são tantas coisas Que o vento não levou Senhor, das tantas gotas Que o tempo não enxugou Histórias que vão Com aurora e o verão Mas quando chega a primavera Assim é teu amor Tudo passa E só não passa, meu Senhor Tudo passa E só não passa, Deus de amor Tudo passa E só não passa teu amor Por mim Senhor São tantas coisas Que o vento não levou Senhor Das tantas gotas Que o tempo Não enxugou Histórias que vão Com aurora e o verão Mas quando chega a primavera Assim é teu amor Tudo passa Tudo passa E só não passa, meu Senhor Tudo passa E só não passa, Deus de amor Tudo passa Tudo passa Tudo passa Tudo passa E só não passa, teu amor Por mim Tudo passa Tudo passa Tudo passa Tudo passa A CIDADE NO BRASIL